A CIDADE NO BRASIL Disfrute de tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Eres una amiguita que te dice vive aquí Vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Me visitaste, disfruté de tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Porque soy la Tsunamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No importa todo lo que cueste Tu presença vale muito mais Só quero estar contigo Uma e outra, outra e outra vez Não importa tudo o que custe, Senhor Vale muito mais Tu presença Só quero estar contigo Uma e outra vez Uma e outra vez Não importa tudo o que custe Tu presença vale muito mais Só quero estar contigo Uma e outra, outra e outra vez Não importa tudo o que custe, Senhor Tu presença vale muito mais Só quero estar contigo Uma e outra vez Uma e outra vez Não importa tudo o que custe Te seguiré adorando e alabando, Senhor E tudo o que custe, eu tenho preparado para ti Amém